Minha irmã de Deus, tu cortou essa saia, tacou toquinha, tu tá horrível com essa roupa, não tá caindo bem pra tu, tu quer sair desse jeito pra rua, tu ainda quer que eu vou sair contigo pra rua desse jeito? Eu não cortei não, hein? Cortou a saia, tacou toquinha, as perninhas curtas, mas rapaz, minha irmã de Deus... Eu vou conferir, peraí que eu vou conferir, eu tô de um defeito que tu acha. Ô, minha irmã de Deus, tá parecendo uma cunhazinha. Vai dizendo que eu vou anotando, vai. Porra. Com esse, até a blusa parece que não tá combinando nada. A blusa eu combino com a sandália, tá vendo? Comprei essa sandália. Gente, quer dizer a opinião de vocês aqui, não tá batendo certo com essa roupa com essa mulher? Tá assim, ó, sandália que ela... Cortou a saia, tá só um palmo de saia, uma mulher dessa, mãe de família, já sai desse jeito na rua, como é que pode? A sandália que eu comprei na mão da Brenda, a blusa que eu comprei, não vou dizer aonde, nem a saia, nem a saia tá aqui, ó, tudo arrumadinho. Não tá, mas não bateu não, tá muito periguetinha, não vai sair comigo de jeito nenhum, cortou a saia, não vai sair. Eu não cortei essa saia de palmo de casa. Não vai sair, não vai sair. Quero que o povo aqui diga que se ela saiu ou não, que eu não quero que ela saia desse jeito comigo. Então vai ficar a opinião do povo. Então vai ficar a opinião do povo.